Gente, olha a chuva, que lindo, olha do ladinho, olha aqui, olha o sol e olha a chuva. Vai aparecer arco-íris em algum lugar. Boa tarde, boa tarde, meus inscritos. Olha que legal, em Assis. A chuvinha tá do lado, olha que legal, tá vendo lá longe, gente, ó. Que legal, né, chuva lenta. Chuva lenta. Olha aqui. Olha aqui, fica forte, que lindo, olha aqui. Olha que bacana, olha que legal. Que chuva linda, não? Olha. Pode, tá caindo água ali, ó. Olha, gente, que legal. Tá o vento agora, né? Olha a árvore balançando, ó. Olha lá. Ixi, olha as árvores balançando lá, ó. Boa chuva!